Música Começo aqui uma jornada em busca do seu passado Um mergulho na nossa memória Um relato duro de uma vida cruel Eu sei tudo, em detalhes, sabe? Eu não esqueço, não, isso Na minha ideia, a beleza dela parece que foi um karma Música Porque a morte é concebível, é uma coisa certa que nós temos. Não escapa ninguém, mas o jeito que tu morres é que mexe com a gente. Obrigado.